Oi, eu sou a Ana Paula e hoje eu vou gravar uma resenha sobre este livro aqui, Na Colônia Penal, do Kafka, com a edição da Antofágica. Na Colônia Penal é um dos textos mais definidores da obra do Kafka. É uma novela curta e ela é extremamente gráfica nas suas inscrições, é uma das coisas que o Kafka vai levar para outras obras enquanto estilo, estilística. E ele tem uma proposição que também aparece em outros momentos dos textos do Kafka. E eu vou discutir um pouquinho sobre a obra e sobre essa edição aqui da Antofágica, que é uma edição belíssima, ilustrada pelo Lourenço Mutarelli. E ela tem textos de apoio, tem apresentação, tem textos de apoio muito bons, que podem trazer uma luz para esse texto que é, ao mesmo tempo, tão antigo, tão fechado em alguns aspectos, mas ele traz questões que até hoje fazem sentido. A própria discussão da questão do poder, o autoritarismo, enfim, coisas que aparecem muito na obra do Kafka e nessa aqui aparecem de forma sintetizada, sintetizada, no sentido de estarem menos diluídas do que nas obras um pouco maiores. Vou começar falando sobre a edição da Antofágica, é uma edição pequenininha. A Antofágica, as capas imitam tecido, então elas têm todo esse estilo de capa. É uma capa dura, claro, e ela tem, ela vem sempre com uma cinta aqui, e essa cinta tem várias informações, enfim, e alguns livros da Antofágica trazem nessa cinta um QR Code para outras informações que vão elucidar algumas dessas obras. Nesse caso aqui não. Outra coisa que a Antofágica sempre traz é um postal. Essa edição, ela tem a capa, a ilustração do Lourenço Mutarelli está óbvio desde a capa, essa tipografia usada, ela vai se repetir um pouco dentro do texto, e eu vou mostrar depois dentro, eu vou mostrar rapidinho aqui, mas depois eu vou mostrar com mais calma dentro do livro. Ele está todo cheio de anotações, porque o texto todo é muito feroz, no sentido de trazer sentidos, justamente, né? Então eu vou tentar ser breve, porque é um dos meus autores favoritos de todos os tempos, e esse livro, ele é, nossa, ele é, não dá para dizer em uma, duas palavras o que ele significa. Para começar, esse texto, ele tem uma apresentação aqui na edição da Antofágica do Ivan Mizanzuki, e essa apresentação, ela traz algumas luzes sobre o Kafka, sobre a obra do Kafka, e depois tem três textos de apoio no final da edição, né? Depois do texto do Kafka, tem três textos de apoio que são muito interessantes, são ensaios ou mini-artigos que vão trabalhar questões pontuais dentro, tanto dentro da obra do Kafka, quanto dessa própria, desse próprio texto aqui. Que, mais uma vez, né, ele é um texto que ele meio que sintetiza muitas das coisas que o Kafka trabalha ao longo dos textos dele, das obras dele, em especial nas mais importantes. Então, uma das coisas que Mizanzuki fala é que esse autor, o sentido desse autor, o Kafka, se tornar um adjetivo. A gente fala, a gente ainda hoje fala sobre alguma coisa que é kafkaesca, né? Então, o que é o sentido desse kafkaesco? Esse kafkaesco seria algo que é de total absurdo, mas ainda assim traz alguns pés na realidade, muito próximo daquilo que a gente vai falar do, eu acho que, a obra mais conhecida do Kafka, que é a metamorfose. Ele ainda que transformado em um inseto abjeto e nojento, etc., ele ainda é aquela pessoa, né? E ainda está ali morando com os familiares, ainda está lidando com essas coisas do dia a dia. Então, esse absurdo, nessa novela aqui, na Colônia Penal, ele vai aparecer principalmente nas coisas que são graficamente expostas nesses diálogos que são mantidos por esses personagens, os dois principais personagens, um visitante, que é chamado de viajante, esse estrangeiro, que chega ali nessa Colônia Penal e ele é apresentado por um oficial que vai levar adiante um método de punição e execução, um método antigo ali, que foi estabelecido e muito bem levado adiante por um antigo comandante, que já morreu, e esse método, esse oficial, ele é extremamente apegado a esse método, e é um método completamente absurdo e abjeto, e esse visitante vai sendo colocado a par de como esse método funciona. Eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Outra coisa que o Mizanzuki coloca nessa apresentação é sobre os personagens e o sujeito, o indivíduo, não tem um amparo. Então, isso vai aparecer na forma desse condenado, que ele vai ter a sua sentença aplicada por essa máquina da qual fala esse oficial, e esse condenado, ele não sabe por que ele foi condenado e não sabe a que ele foi condenado. E ele nem entende o que está se falando ali, ele não entende a língua do oficial e nem desse viajante, e não entende o que está sendo falado ali. Então, ele está diante de uma situação que é muito comum na obra do Kafka, que é de simplesmente não saber de nada, embora as coisas que ele deveria saber sejam impostas sobre ele mesmo, sobre o seu corpo, enfim. Tem um vídeo muito interessante, recentemente lançado, se não me engano, de um pesquisador da obra russa, principalmente, mas que fala sobre o Kafka, o Vassoler, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para esse vídeo dele, onde ele fala de algumas questões sobre o Kafka, que eu acho que são interessantes para elucidar ainda mais esse Na Colônia Penal. E uma outra coisa que o Mizanzuki destaca é que, como o riso aparece como a única coisa a se fazer diante desse total absurdo que é apresentado ali por esse oficial. Esse absurdo que é apresentado por esse oficial de forma extremamente formal, assim, ele é, esse oficial é como se fosse um porta-voz de um método antiquado, extremamente problemático de abordagem do direito, digamos assim, né, ele é adepto desse direito antigo, e aí os textos de apoio também falam a respeito disso, essa mudança do direito moderno, do direito antigo para o direito moderno, esse direito antigo simplesmente não levando em consideração os direitos humanos, principalmente, né, e outras questões. Aí, a gente, indo para o texto mesmo, a primeira coisa com que a gente vai entrar em contato nesse texto, a primeira frase que o Kafka escreve nesse texto é É um aparelho peculiar, disse o oficial ao viajante explorador. E aí, a partir disso, ele descreve esse aparelho, né, e essa questão do aparelho é muito interessante porque o termo, o próprio termo aparelho, ele é, é possível, a partir dele, criar uma argumentação ideológica muito interessante. E um dos textos mais importantes que vai falar sobre essa questão do aparelho é um livro chamado A Filosofia da Caixa Preta, do Willem Flusser, e esse autor, que nesse texto ele vai falar sobre fotografia, mas a partir disso ele vai discorrer sobre várias outras coisas e é possível aplicar o que ele diz a várias outras coisas, ele vai, então, começar explorando qual é o sentido etimológico, por exemplo, de aparelho, e depois ele vai explicando a respeito do que o aparelho significa, para que ele serve. E uma das coisas que tem nesse texto, no Filosofia da Caixa Preta, é que aparelho é uma coisa que é, está dentro do mundo, mas na qual o mundo também está. Então, esse aparelho, ele é um resultado do mundo, mas o mundo também é resultado desse aparelho. Isso é interessante da gente olhar nesse texto do Kafka, porque a gente pensa que esse aparelho, que mais adiante eu vou falar um pouco sobre ele, ele é totalmente abjeto, totalmente absurdo, e ele é originado nesse mundo onde essas coisas eram permitidas. Então, que mundo era esse, que mundo foi esse, que pessoas foram essas, que ideologia foi essa que criou, que foi capaz de criar um aparelho como esse. E a gente também pode fazer uma relação direta com o vigiar e punir do Foucault, quando o Foucault no vigiar e punir faz várias descrições de execuções, principalmente execuções públicas, no século XVI, no século XVII, enfim, até o século XVIII, enfim, eu acho que, se não me engano, até o século XIX tem alguma coisa de execução pública que ele vai descrever, e nesse vigiar e punir essas descrições das execuções públicas, elas são a base, o anteparo, através do qual o Foucault vai falar sobre, primeiro, que pessoas, que sociedade era essa que se reunia e na qual era permitido, na qual era normal, não é nem permitido, mas normal que as pessoas, inclusive crianças, se reunissem em torno de uma execução pública para assistir essa execução como se fosse um espetáculo qualquer, e principalmente como é que essa execução era desempenhada, desenvolvida, executada em cima dessa pessoa, desse condenado. Então, essa questão do aparelho é muito interessante, se a gente leu esse texto já, tanto o do Foucault, mas principalmente o do Flusser, é interessante como o Flusser coloca, por exemplo, que esses aparelhos, o próprio conceito de aparelho, ele significa alguma coisa que está pronta para fazer algo, para desempenhar alguma coisa, para executar uma ação, e essa ação é anterior ao aparelho. O aparelho é inventado para executar uma ação e essa ação foi colocada no aparelho, ela foi programada no aparelho, isso aparece muito no início do texto do Flusser, e essa programação é um termo também muito interessante a partir do qual a gente pode falar, por exemplo, sobre como um dispositivo, no caso do texto do Flusser, a máquina fotográfica, mas no caso aqui, do Na Colônia Penal, um aparelho de execução, um aparelho de tortura e execução, como esse maquinário, essa coisa que parece objetiva, e a gente também vai ver isso sobre a máquina fotográfica, como a gente entende a máquina fotográfica como algo objetivo, isso é objetivo, mas é objetivo a partir, é objetivo entre aspas, não é nem a partir, é entre aspas, porque essa objetividade, ela esconde uma programação, e essa programação, ela vem de uma estrutura que lhe dá suporte, essa estrutura é a sociedade, essa estrutura é uma ideologia, essa estrutura são métodos, no caso do texto do Kafka, métodos de tortura, que são possíveis dentro de uma sociedade que permite isso. A gente também pode fazer vários, esse texto nos permite, o texto do Kafka nos permite vários links com várias questões discutidas pelas ciências humanas, pelas ciências questões sociais ao longo do século XX, mas esses dois textos, o do Flusser, principalmente, colocam uma luz muito interessante sobre, com perdão do trocadilho, coloca uma luz justamente muito interessante sobre como nenhum desses dispositivos, nenhum desses maquinários, para usar aqui o termo do Kafka, ele é objetivo, ele é neutro. Então, eu vou pegar um exemplo que a gente costuma usar muito no nosso dia a dia, e que é uma coisa que aparece muito na obra do Kafka, que tem a ver com a burocracia. O Kafka desenvolveu muito a respeito da burocracia, em como a burocracia, ela engessava o ser humano, mas não só engessava, mas permitia absurdos, permitia, enfim, abjeções das mais variadas, feitas sobre seres humanos e sobre a sociedade, da sociedade, dentro da sociedade. E uma das coisas que é muito comum, e que tem forte relação com isso, é, por exemplo, quando a gente vai numa repartição pública, ou mesmo numa empresa qualquer, e a gente depende de um sistema maquinário, de um sistema objetivo, por exemplo. E esse sistema, ele está aparatado, ele está programado, e isso é bem importante da gente pensar, ele está programado para atender aquilo, não o povo, não a sociedade, não o cidadão, mas ele está aparatado e programado para atender a uma ação, e essa ação, ela é, por exemplo, cadastrar, vamos supor, cadastrar uma pessoa, ou cadastrar uma reclamação, ou identificar determinado tipo de coisa, né? E essa programação, ela depende, obviamente, dos dados, vamos supor, nesse caso específico, dos dados de um cidadão. Esse cidadão, ele, muitas vezes, tem que, enfim, correr atrás desse sistema, muitas vezes ele fica em filas, muitas vezes ele perde horário de trabalho, ou ele, enfim, tem que fazer muitas coisas burocráticas para ir atrás de uma determinada coisa, e de repente a gente sempre ouve aquela frase maldita, que todo mundo já ouviu, a não ser que tenha, sei lá, que seja adolescente aqui e não tenha lidado com isso, mas todo mundo já ouviu assim, ah, não posso fazer nada, o sistema é assim, não pode, e esse sistema, essa referência ao sistema, ela não é só uma referência ao sistema, ao nosso sistema social, mas é uma referência a, principalmente, esse sistema objetivo, né? Essa máquina, por exemplo, ah, o sistema é que pede, o sistema é que solicita, o sistema, se eu não tiver essa informação, ou se eu não tiver esse documento, ou se eu não tiver tal coisa, o sistema não permite, né? Então, o sistema, ele serve como um sistema de computador, um sistema de, é, 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 burocrático qualquer, ele serve como uma, uma, um resguardo do Estado, ou da empresa, ou, ah, de qualquer que seja a coisa, da ideologia de forma geral, ah, pra que não existam brechas que são essas brechas humanas, né? Que a gente é capaz de, sendo um ser humano, é capaz de abrir, por exemplo, Poxa, é, eu tenho 70 anos e eu tenho uma perna machucada, não posso ficar duas vezes numa fila, não posso ficar o dia inteiro, ou eu trabalho, eu não posso sair do meu trabalho, não posso fazer nada, senhora, o sistema é que exige, não posso fazer nada, é, isso, isso tem que ser feito, eu tenho que colocar esse, esse documento, enfim. Então, quando o Flusser vai falar sobre esses aparelhos, ele vai falar também sobre isso, né? E uma das coisas muito interessantes, sobre o, ah, é, como ele discorre a respeito desse aparelho, é a respeito, justamente, de, ah, como o, o mundo, ele se reflete nesse aparelho, ele programa esse aparelho, e essa programação, obviamente, nunca é objetiva, mas essa programação e esse aparelho também fazem o mundo, e isso vai aparecer aqui no, 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 na colônia penal, na forma com que esse, esse oficial, ele é um porta-voz desse, desse aparelho, mas mais do que isso, ele é um porta-voz desse mundo que existia antes, e que ele está tentando, a duras penas, manter, né? Ele, 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 ah, tem um apego por tudo que esse mundo representa, e tudo que esse mundo representa está ali naquela máquina. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a máquina que ele, ah, logo na primeira parte, ah, do texto, ele vai descrever. Essa máquina, ele começa a descrever para esse viajante, para esse estrangeiro, essa máquina, como ela funciona, e como é que vai se dar a execução. É, e ao longo do texto, a gente vai descobrindo que esse sujeito, que está ali, é, segurado, está algemado, está, está acorrentado, é, e sendo segurado por um soldado, por um soldado raso, assim, é, diante desse sujeito, desse condenado, se esse oficial e esse viajante discutem a respeito desse, desse, dessa máquina, né? Dessa máquina de execução. Como é que essa máquina funciona? E esse funcionamento, esse condenado, ele está alienado desse funcionamento, porque ele não entende o idioma que esse oficial e esse viajante estão falando. Então, esse funcionamento se dá da seguinte forma, é uma máquina imensa, que é um desenhador, digamos assim. Ele é uma máquina cheia de agulhas, existe uma cama, onde esse condenado é colocado, de nu, né, totalmente nu, e essa, a sentença dele, ela é escrita, desenhada, com agulhas, sobre o corpo desse sujeito. Só que essa sentença, ela não é simplesmente uma tatuagem, tipo, duas, três palavras. Ela é uma sentença extremamente complexa, e aí tem uma, isso tem uma ligação direta com uma coisa que mais adiante vai aparecer no texto, e depois nos textos de apoio vai ser um pouco discutida, que é como as pessoas, o cidadão médio, o sujeito comum de um sistema, ele é submetido a, muitas vezes, uma linguagem, seja uma linguagem formal, por exemplo, como no juridiquês, digamos assim, seja uma linguagem mais tecnológica, ele é submetido a essas linguagens, e ele fica tão alienado quanto esse condenado. Então, muitas vezes, alguém é condenado, é preso, e a sua sentença é executada, e essa pessoa mal sabe o que está acontecendo, ela não tem nem como se defender. E muitas vezes, vê o seu advogado, a sua advogada, discutindo com o juiz, discutindo com outros advogados, sobre o seu destino, o seu próprio destino, e sem saber absolutamente o que significa cada coisa. Isso é uma coisa que vai ser discutida no texto, e é interessante como esse desenhador, ele é totalmente prolixo. E essa máquina, cheia de agulhas e pontas, etc., ela aparece muito nessas ilustrações que vão aparecer ao longo do texto todo, dessa edição da Antofágica, que são do Lourenço Mutarelli, que é um quadrinista, escritor, ator, roteirista e ilustrador, principalmente. Que ilustra muito esse absurdo também, os trabalhos do Mutarelli trazem muito essa coisa do choque e tal. Então, esse aparelho desenhador vai desenhando sobre esse sujeito ao longo de 12 horas. Esse é o cumprimento da pena que é programada nessa máquina. Ao longo de 12 horas, esse sujeito pode até ser alimentado, pode até ser hidratado, mas ele vai vomitar, ele vai sangrar, e ele vai passar por essas 12 horas de tortura absurda, de modo que, no fim dessas 12 horas, ele vai morrer. E aí o seu corpo é jogado num fosso, enfim, pra onde também foram as suas roupas e o seu sangue, etc. Esse período de 12 horas, ele está programado na máquina. Assim como está programado que essa máquina vai escrever essa sentença durante essas 12 horas, de maneira que essa tortura seja prolongada o suficiente pra que essa pessoa não morra de imediato, mas ela seja torturada ao longo, então, desse tempo inominável. E é muito interessante como esse oficial vai descrevendo tantas horas vai acontecer tal coisa, na sexta hora tal coisa, enfim. E tem coisas muito interessantes a respeito de como o próprio Kafka discute a questão do sacrifício. O sacrifício, que é uma coisa tão comum e tão discutida na nossa sociedade judaico-cristã, como algo que vai ajudar o ser humano a se redimir, vai ajudar o ser humano a ser perdoado, digamos assim. E isso vai acontecer muito na segunda parte desse texto, quando, e aí eu vou dar um spoiler, aviso que eu já vou dar um spoiler, esse oficial, então, tomado por uma gana absurda pra demonstrar o quanto aquela máquina, o quanto aquele aparelho, ele é eficiente pra esse viajante, ele se submete a uma sentença que ele entende como a sentença essa que esse viajante talvez estaria lhe impondo, porque esse viajante acaba por questionar a validade daquela execução. Afinal de contas, esse sujeito foi executado por uma coisa completamente banal, porque ele tinha que fazer um... era um soldado, então ele tinha que fazer um determinado tipo de ação e ele não fez porque estava dormindo, mas ele trabalhava e dormia em condições absolutamente degradantes, e aí ele é condenado, ele não foi julgado, porque essa culpa, segundo esse oficial, é indubitável, então ele não foi julgado, ele foi simplesmente condenado e essa condenação vai ser aplicada sem ele saber sequer do que ela se trata e por que ele está sendo condenado. E isso é uma coisa que vai aparecer muito na obra do Kafka, essa condenação à revelia. É interessante como esse aparelho que é descrito, essa descrição super gráfica desse oficial, ele é extremamente sofisticado, e se a gente for pensar, essa história, muito curta, que se passa em algumas poucas horas, talvez menos do que horas, ela sintetiza muito do que o cidadão médio é capaz de passar, e essas minorias são capazes de passar na mão desses aparelhos, porque eles são tão sofisticados que eles não permitem que as pessoas possam vencer eles, a começar pela própria linguagem com que eles desempenham as suas ações. Em um dado momento, o próprio oficial vai se regogizar, porque ele vai dizer que, em tempos passados, essa máquina desempenhava o seu trabalho muito bem, ele vai fazer referência sempre a esse antigo comandante, que era adepto desse tipo de execução, e como o dia da execução era, vamos combinar aqui, o dia da execução, na verdade, é o dia da própria condenação. A pessoa faz uma coisa, é condenada, e essa sentença é aplicada em questão de horas. E ele faz essa referência de como essa execução era gloriosa, e as pessoas se juntavam ao redor desse aparelho para ver o que estava acontecendo, as crianças, principalmente, era permitido que as crianças, inclusive, chegassem perto para ver como é que a máquina estava desempenhando esse aparelho. E tem um dado momento, e isso é reforçado lá no texto de apoio, tem um dado momento que o próprio personagem do viajante e a gente, enquanto leitor, vai se dar conta de que a situação é tão absurda, é tão horrorosa, que ela chega a ser engraçada. Engraçada não porque a gente vai se rir do condenado, até porque, em um dado momento, esse próprio condenado acaba agindo de forma risível, ele não vai ser mais morto, ele acaba sendo salvo dessa máquina, mas se faz uma referência e no texto, se faz uma referência, não, se faz, a gente consegue fazer uma referência e no texto de apoio, num dos textos de apoio no final, a gente vai reforçar essa ideia da referência aos filmes do Chaplin, onde as situações eram tão horrorosas em alguns aspectos, mas, mesmo assim, o absurdo era tão grande que o Chaplin tirava desse absurdo algumas risadas. Os textos de apoio que tem nesse texto, nessa edição da Antofágica, eles são muito interessantes porque eles colocam, primeiro que eles colocam luz sobre algumas questões mais pontuais, tanto da obra do Kafka quanto dessa obra especificamente, e aí o primeiro texto de apoio é do Lenin Streck, e vai falar sobre o processo civilizador na Estranha Ilha da Barbárie. E ele é um jurista, o Streck é um jurista, e ele vai discutir a respeito dele, aliás, ele tem um vídeo no YouTube que eu também vou deixar linkado aqui, se eu me lembrar, no box de descrição. E o segundo texto de apoio é da Celeste Ribeiro de Souza, e ela vai discutir o mundo dos fatos por trás da narrativa na colônia penal. A Celeste, ela é... deixa eu só ver aqui... Ela é professora sênior da USP, coordenadora do grupo de pesquisa Relibra e do projeto de pesquisa Literatura Brasileira de Expressão Alemã. O terceiro texto de apoio é do Márcio Seligman Silva, que vai falar sobre as máquinas jurídica, literária e sexual na colônia penal de Kafka. Esse último texto, principalmente, que ele fala sobre essas três máquinas é onde se faz essa menção ao Chapman e ao Buster Keaton, principalmente com relação à questão do... da comicidade da situação onde o absurdo beira o engraçado. E ele vai fazer uma referência a essa máquina jurídica, afinal de contas, é uma máquina de execução de um condenado numa colônia penal. Ele vai fazer uma referência a essa máquina de escrever e vai relacionar o escrever do Kafka com esse sacrifício também e essa execução propriamente dita. e depois ele vai falar sobre a máquina sexual mortal. E é muito interessante como ele relaciona o sadismo com que essa máquina desempenha o seu papel, ou seja, o sadismo dessa sociedade que permite essa máquina, como uma coisa de obtenção de prazer até sexual mesmo. E aí eu faço uma relação aqui muito próxima da minha área de pesquisa, como o patriarcado ele é sádico, ele é perverso no sentido de obter prazer na condenação, na tortura do outro. O Márcio Seligman Silva é professor titular de teoria literária na Unicamp e é doutor pela Universidade Livre de Berlim e pós-doutor por IEU. Esses textos são absolutamente interessantes e apesar de curtinho, eu li numa madrugada, isso não quer dizer nada porque eu sou super insone, mas eu li o texto, o livro, essa edição da Antofágica é de cabo a rabo numa madrugada, nas primeiras horas da madrugada e ele é muito fácil de ser lido, mas ainda assim extremamente pesado. Ele ficou comigo por dias, eu fiquei tentando digerir ele por dias. Não recomendo pra pessoas que tenham algum tipo de gatilho com descrição de tortura porque ele é bem pesado nesse sentido mesmo, mas eu acho que vale a pena pra gente entender os mecanismos através dos quais a sociedade programa esses aparelhos e esses aparelhos também são programados por essa sociedade. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem seu joinha aqui, se inscrevam no canal, se curtirem o canal e apertem o sininho de notificações pra receber mensagens toda vez que eu publicar um vídeo novo e era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.